Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. E por avareza farão de vos negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque, se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E, mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus eu consomei. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Eu tive que me assinar. Eu tive que me assinar. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.